E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui para o canal o Unbox do Gato Guerreiro do He-Man! Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, para fortalecer cada vez mais a nossa comunidade, para fortalecer cada vez mais o Hilário Kids! Vamos lá para esse Unbox? É agora! Então galera, vamos lá, vamos fazer esse Unbox do Gato Guerreiro! Galera, antes de mais nada, eu quero dizer o valor dele, foi R$199,00 e eu comprei no site da Amazon do Brasil, chegou rapidinho, muito bem embalado, então vamos ver aqui, está escrito 6+, ele é da Mateo, lógico, né? Gato Guerreiro, He-Man and the Masters of the Universe. Na traseira, galera, tem uma ilustração muito legal do esqueleto contra o He-Man e o Gato Guerreiro. Muito show de bola, galera! Muito bem feito mesmo! A ilustração também da frente é super legal, muito bem feita! E, para quem já é inscrito no canal e me acompanha, sabe que eu já tenho a Maligna, o Esqueleto, o He-Man, o Homem-Fera e agora o Gato Guerreiro, né? Está faltando ainda destes personagens que estão aqui, o Príncipe Adam e o Mentor E.T. Eu paguei, galera, nesse Gato Guerreiro, R$199,00. Comprei ele no site da Amazon, mas quando ele foi lançado, ele foi lançado por R$149,00. Então, já deu uma aumentada boa. Agora, foi minha primeira compra no site da Amazon. Me surpreendeu a rapidez com que chegou o Gato Guerreiro. Super indico a Amazon do Brasil, assim, em relação à entrega, super rápido. Ele é um produto vendido pela Amazon mesmo do Brasil. Ou seja, ela comprava diretamente da Amatel e me enviou, né? Então, de 0 a 3 anos, proibido, hein, galera, esse aqui. Então, vamos lá, vamos abrir o Gato Guerreiro, que é super difícil de encontrar, mas encontrei por um preço razoavelmente legal. Vamos dizer assim, né? Não é barato, mas também não é um absurdo que estão vendendo aí de R$400,00, R$600,00, até mais, né? Então, vamos lá, galera. Deixa eu abrir aqui, desse lado. Deixa eu abrir aqui, desse outro lado, o adesivo. Eu só acho que a Amatel deveria fabricar mais, né? Você tá vendendo, tá tendo procura. Não tô entendendo essa demora. Tá querendo aumentar o preço das coisas? Mais do que já tá? Não tem porquê, né, galera? Agora, o que eu notei que não veio. Realmente não veio. Sabe o quê? Aquele livrinho de história que vem nos personagens. Não veio no Gato Guerreiro. Vamos soltar ele aqui. Pra me dizer a vocês o que eu tô achando do material. Galera, primeiras impressões que eu tenho do Gato Guerreiro. O material é muito bom. Mas ele não é... Flexível. Ele é duro, entendeu? Ele é articulável, ó. O meu Gato Guerreiro, o mesmo original, ele não mexia o rabo. Não tinha essas articulações aqui. Ó. Não tinha. Ele era apenas duro. Era uma estatuazinha dura mesmo. Mas essa parte aqui, essa também saía no Gato Guerreiro original. Eu lembro disso. Aqui vem tipo uma cinta. Olha. Todo articulado. A cabeça também é articulada, ó. Posso tirar aqui a máscara dele, né? De batalha. Olha só. Olha só, galera. A cabeça é articulada. Ela também, ó. Vai pros lados. Abaixa, levanta. A boca é articulada. Tá vendo? Ele tem uma mordida, ó. As pernas são articuladas. Ó. Gira. As de trás também são articuladas. Também giram. O rabo também é articulado. Gira também, ó. Coisa que o meu boneco original não fazia. Agora, o que eu acho que deveria ter melhorado. Os olhos serem mais bem feitos, né, galera? Acho que os olhos poderiam ser... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui com a câmera. Os olhos dele poderiam ser... Assim, uma pedra mesmo. Alguma coisa assim mais legal, né? Mas não, é pintado. Então, galera. Montando o gato que veio novamente, coloca-se aqui o assento dele e a máscara, né? Que encaixa-se de uma forma relativamente fácil. Encaixou. E aí, ele montado, novamente, fica assim. Vocês estão vendo? A vista de cima. Ó lá. Agora, vamos colocar o He-Man em cima do gato guerreiro. Ver como é que fica. Se senta... Belezinha. E é isso, galera. He-Man pronto para a batalha. He-Man! He-Man! E é isso, galera. He-Man pronto para a batalha. Olha só como fica. Show de bola, né? Deixa eu colocar aqui o He-Man, galera, olhando pra cima. Pra ver se ele fica. Com o gato guerreiro. Puxar aqui a perna mais pra trás. Pra ele finalizar, assim, o vídeo com a gente. Dando like aí pra gente, galera. Olha só, galera. O gato guerreiro e o He-Man dando like. Galera, gostaram do vídeo? Mas não se esquece de uma coisa. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E deixa seu like pra fortalecer cada vez mais a nossa comunidade. E pra fortalecer cada vez mais o Hilário Kids. Valeu, galera. Até o próximo!